E também, uma obrigada especial à minha irmã, e a uma das minhas melhores amigas, a Pipas, que está em Londres, e que me conseguiu arranjar o bilhete para vir para aqui. Fantástico. Uma obrigada a todos vocês, uma obrigada a não ser um benfiquista, uma obrigada ao Benfica, que é o maior, e é o melhor de todos. Ora, e esta época, como é que foi acompanhar tudo isto, tão longe? Foi uma emoção, foi uma emoção, de longe ainda por cima. É mais difícil. Sofre-se muito, sofre-se muito, e foi, eu em janeiro estava destruçado, eu em janeiro estava destruçadíssimo, mas eu tinha esperança, eu tinha esperança, e o Bruno Laje, mais o João Félix, chegaram ali e disseram, nós estamos presentes, e juntamente com a equipa toda, fizeram-nos campeões. A areia estão campeões, já está na imagem o Vermelhão, está a aproximar-se da praça do município, já é possível olharmos para ele, há bandeiras, há cascois nesta recepção, e deixem-me dizer-vos que de facto só falta mesmo o chão estremecer, porque o ambiente aqui está aterrador, emoções, já a flor da pele, em todos os cantinhos, por mais pequeninos que sejam, estão adeptos do Benfica a assistir a esta chegada dos campeões nacionais, os cascois estão à vista, e apesar de os adeptos estarem concentrados em alguns pontos, porque estão baiados, estão medidas de segurança, é inevitável que aconteça, estão de facto a conseguir chegar ao coração dos jogadores que viajam dentro do Vermelhão, o Vermelhão trajado, também ele a rigor, com as cores do 37, com o 37 bem visível, logo no vidro superior, e também com alguns daqueles que são os rostos destes campeões que se sagraram ao serviço do Benfica, campeões nacionais de 2018-2019. Vai ser possível também estar à vista de todos estes benfiquistas, a taça conquistada e recebida no passado sábado, depois da vitória frente ao Santa Clara na última jornada, mas deixem-me dizer-vos, vamos ouvir o que se vive na Praça do Município. Está a aproximar-se cada vez mais a chegada do Vermelhão, aqui junto à Praça do Município, estamos neste momento a aguardar também para ver, e está a chegar em marcha lenta, escoltado por muita polícia, as forças de segurança estão bem visíveis no local, e é o momento que todos estes adeptos aguardaram, um dia inteiro, há adeptos há largas horas à espera, por aqui, à espera deste momento de ver o Vermelhão chegar, de ver esta aproximação e esta consagração com os adeptos benfiquistas, é um momento alto para todos estes adeptos, esperaram uma época inteira e neste momento dão esse apoio, alguns deles estiveram no Marquês de Pombal, outros não, outros estão pela primeira vez em Portugal, pela primeira vez a assistir a tudo isto, estas são as emoções do Benfica.